6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, em uma cidade do Vale do Mucuri, uma menina de 13 anos foi encaminhada ao Conselho Tutelar e teve a guarda provisoriamente direcionada a uma parente. A denúncia de cárcere privado chegou à Delegacia de Polícia Civil e teve uma reviravolta para uma trama de amor proibido. A polícia continua trabalhando para esclarecer a motivação do homicídio do homem de 49 anos, esfaqueado nas primeiras horas desta segunda-feira. O crime foi na região central de Governador Valadares. As imagens de câmeras de segurança mostram a ação que matou Elivelton Vieira Simões. E uma pessoa morreu em um grave acidente na BR-116, no distrito de São Pedro do Havaí, na região da Zona da Mata. O carro foi atingido em cheio pelo cavalo mecânico. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record